Inclusive, gente, só eu pontuar uma questão aqui, que a gente está tentando trazer uma mulher indígena para o programa, mas esbarramos em várias questões. Uma, que o acesso a ter um celular, um equipamento que possa entrar numa chamada de vídeo. O acesso à rede de internet, chegar à rede de internet, o sinal lá na comunidade, lá na aldeia. Aí, se fosse, por exemplo, trazer a mulher aí na casa da Silvia para ela participar, tem uma questão que é assim, é noite, é longe, eles vão ir ou voltar andando ou de bicicleta e é perigoso, né? Que a Silvia me colocou essa semana que a gente está... Isso, aí nós temos que agendar direitinho com elas, Simone. Assim, de ajeitada elas virem, dormirem, há que combinar, porque a rotina tem muitas atividades. Se ela se ausentar por um dia, mais que um dia, vai fazer falta a mãe, a irmã ali. Nós, mulheres, somos indispensáveis. É uma questão da gente ir acertando uma agenda. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para divulgar que sábado próximo, dia 22, nós vamos fazer um almoço lá na comunidade... Desculpem a ignorância, mas eu não sei pronunciar direito. Eu acho que é Atikuti. Desculpe se estiver errado, mas é uma retomada aqui na região de Dourados, há poucos habitantes ainda, porque, assim, aqui nós somos a maior cidade, a maior população indígena dentro da cidade do Brasil e a segunda maior população indígena entre os estados do Brasil. Mas com as aldeias instituídas dentro do limite do município, é bairro, é a maior do Brasil. E, embora esteja dentro da cidade, os confortos e a cidadania que morar no perímetro urbano poderia trazer, às vezes, falta ali. Então, é uma luta também do pessoal. E nas retomadas, como não é aldeia, a infraestrutura basiquíssima falta. Tem que fazer no braço mesmo. Então, deixa eu colocar uma questão. No ano passado, nós começamos a fazer uma discussão no coletivo Rosa Luxemburgo com a questão da opressão da mulher do trabalho, escravidão da mulher do trabalho doméstico. E a gente discutiu uma situação que as mulheres indígenas passam, que era uma situação lá anterior, na época que não tinha desenvolvimento industrial. Então, assim, que é isso que você está falando. Eles plantam para comer, certo? Então, ninguém vai... O povo não ia, né? E o pessoal indígena não tem condições também. E tem uma questão da vida deles também, né? De uma... Que você me corrija se eu estiver errada. De querer plantar, ter sua terra, plantar, fazer do jeito que eles entendem que tem que ser. E isso dá muito trabalho, né? Porque, assim, a gente já reclama... Eu não gosto nem de ir no supermercado, gente. Eu acho... É um tempo que a gente perde, não é? No supermercado, compro as coisas que facilitam a minha vida. Agora, imagina se eu tivesse que plantar para comer. E elas têm as facilidades que a gente tem por falta de recursos materiais mesmo, da pobreza que é infringida à população indígena. Então, é isso que você está falando, né? O trabalho. Se nós, as mulheres aqui da cidade, a gente tem dupla jornada, sei lá o que é isso. Elas têm, sei lá, várias jornadas, né? Sim, aí as mães geralmente cuidam dos filhos, cuidam dos netos, né? Conseguem, às vezes, passar as tradições da comunidade. Porque uma coisa que você comentou aí é a questão da cultura das comunidades, né? Então, aqui a gente tem a comunidade em maior número dos indígenas Guarani Kaiowá. Lá para o Paraná tem o Guarani Mibirá, que também está para o lado do Paraguai, para o lado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente também tem os indígenas Terena, mas são minorias na cidade de Dourados. Eles estão mais para o lado lá de Bonito, Campo Grande, indo para aquela região. Mas aqui eles convivem juntos, eu acho que na aldeia Jaguapiru ou Bororó. que são as aldeias dentro da cidade mesmo, né? E a cultura Guarani Kaiowá, pelo pouco que eu estou aprendendo, porque é uma cultura riquíssima, uma língua riquíssima, são... A vida desses povos é terra. Eles são seres frutos, é uma mitologia, uma cosmologia muito linda. Eles são frutos da terra, da terra surgiu... A gente fala que o Adão surgiu lá do Deus, do barro, whatever, né? Mas esses mitos são anteriores até. A questão do Adão, da Eva, esse pessoal já tinha essa cosmologia, assim, nós viemos, nós somos da terra. Então, se maltratar a terra, maltratar o rio, maltratar a árvore, nós estamos nos infligindo castigos. E só que, como eles são privados da terra, porque o latifúndio os coloca numa cerquinha, assim, e aí a fonte d'água é do fazendeiro, aí ele puxa tudo para a irrigação da plantação, dos bois dele, né? Polui de forma que a água que desce lá para o pessoal das comunidades das retomadas, por exemplo, usar não é para consumo nem de animais, porque vem com pesticida, vem com dejetos e etc. E houve várias tentativas e projetos que ficaram no papel de levar o mínimo de saneamento, eu falo, não, aqui essa fonte pertence a todos, fazendeiros podem usar, mas não poluir para o outro que pega aqui embaixo. Mas são papéis, palavras, não vamos ver os jagunços, vão lá, põem cerca, estão armados, as mulheres têm que caminhar quilômetros, com aquele balde na cabeça, às vezes, para pegar água usável, não é nem potável, mas usar, vai ferver, vai colocar um cloro ali para tomar um banho, etc. E, às vezes, até beber, porque está um calor aqui insuportável e não tem chovido. E qual que é o... É como o Rio Grande do Sul, estamos em seca. Qual a média aí de temperatura, Silvia? Olha, no termômetro, dá 38, 39, mas a sensação térmica, 41, no sol, 42. e não venta muito aqui na nossa região. Só venta quando vem tempestade, aí venta, derruba as telhas, derruba tudo. E, por enquanto, aqui tem chovido muito pouco, ajudou as plantações, inclusive o pessoal indígena plantou uma rocinha lá, choveu lá, mas aqui na cidade está uma seca tremenda. E aí Obrigado.